Música Acho que a câmera está embaçada Aprende com o melhor aí, ó Alexandre, piratas Ó o Bitella, é isso aí, sai aqui assim mesmo Isso aí Parabéns, garotão Valeu, pia Show Aí, ó Camarão e pirata, só sucesso Ó o bichão Dá um camarão desse senhor aí Que que vai desse aí Vamos lá, vamos pegar mais Vamos pegar mais Vamos pegar tudo Toda a arra aí, ó Aê, filó Tá na mão É o que eu falo ali, ó A emoção, a sensação de liberdade Meu caiaque é meu refúgio Nele eu fujo da cidade Eu vou me jogar Aproveitar a vida em sintonia com a natureza Como se deve ser vivida Pego meu caiaque Estrela para rolar Não vejo o tempo Passa só os peixes a pescar Respeito a natureza Em primeiro lugar E aproveito que é de melhor que a vida pode dar Pego meu caiaque E as tralhas para pescar Não vejo o tempo Passa só os peixes a fisgar Respeito a natureza Em primeiro lugar E aproveito que é de melhor que a vida pode dar Amar o caiaque no rack do carro Que hoje eu vou pescar Vida estressa a gente aberta Tô precisando relaxar Ainda não escolhe o lugar Ele é da cobra ou da fumaça Ele é do boi Pouqueirão Manguinhos Vambora que hoje tá massa Mara tá boa O vento tá calmo Duvido Voltar Sem caras pescadas Um pé Um flecha Se ovo garoto Talvez uma espada Mesmo que não pegue nada Não liga Pois pesco Sem nenhum compromisso Pelo menos corte Eu passei na volta Aproveito Enquanto todos os peixes A gente morre Porque ama Quem ama Ajuda a preservar Se todos fizerem Essa parte Veriam mais peixe Pra gente pescar Faço minha parte Acredito Confio Que isso tudo Vai melhorar Assim como esse Tu trabalha Meu digna Esperança De um peixe Fizar Pega o meu caiaque As tralhas Pra pescar O tempo passa Só os peixes Afisgar Respeito a natureza Em primeiro lugar E aproveito Que é de melhor Que a vida Pode dar Pega o meu caiaque As tralhas Pra pescar O tempo passa Só os peixes Afisgar Respeito a natureza Em primeiro lugar E aproveito Que é de melhor Que a vida pode dar Camarão pirata Mané Aí ó Ele deu uma bocanhada Parecendo muito Com o robalo não Mais É roubalo Ó o robalinho Ó o robalinho Opa Foi ou não Não foge não Você quer mostrar aqui Como é que foi A pesgada Aí ó Piratas fish Porra Olha aqui ó Aí ó Piratas fish Na parada Aqui ó Olha aqui Ó Tá pensando o que Galera Tá lá O cara lá Ó Alexandre Piratas Não tem conversa Aí Vamos lá Caramba Tchau 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 E aí